Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 扙amos três para venir a remar para henra por aí não havia gente E de isto foi um ano Veníamos por aí para o mar e como ven agora e nos ficamos com azenie por aí de remar til que foi começando a sumar gente ao sonho de gal 0, lugar 0, 0 alوم n worthwhile E hoje, uma canoa realmente não nos alcança. Ou seja, temos que dar uma volta, por aí baixar, que entrene outro grupo. E vamos assim, assim que, bom, é bem sumar a outra canoa nova e de a pouco ir crescendo no que é este deporte. A remada vai ser lenta, o mais lenta possível para que todos possam copiar o movimento. Uma vez que agarramos ritmo, não há problema. Há uma rompente pequena que vamos passar mais adeus, depois não há problema. Vamos tranquilo e aí vamos corrigindo tudo o que há que corrigir. O importante é que o 1, o 3 e o 5 coordinen e cruzados o 2 e o 4. Vamos fazer uma expedição que se vai chamar Expedição Travesía Bicentenário que vamos baixar desde Brasil por Uruguayana até Buenos Aires. e queremos fazer um recorrido mais ou menos de 60 km por dia, mais ou menos, promedio. Ir parando nos pueblitos. Assim que, bom, também vai ser uma travesía que nesse tipo de embarcação vai ser a primeira vez de na história em nosso país que se agarrar. E calculamos mais ou menos que tardaremos 15 ou 20 dias, mais ou menos, se o tempo nos acompanha. E, olha, o que tem é que tem o fanatismo que te agarrar, o trabalho em grupo por aí, a coordenação e o ambiente que há é como se fosse uma família muito unida. E isso me mantém vivo. Ou seja, vou por aí sustentando com isso, ou seja, com os alunos que tenho. Assim que, bom, que de a pouco o bom é que vai crescendo, assim que estamos... Bom, lhe mando um saludo para toda a gente de Pura Vida que sempre está com nós. Bom, lhe mando um saludo para toda a gente de Pura Vida que sempre está com nós. Tchau, tchau.